Salve meu querido não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox assinatura Game Pass Live Gold e muito mais link na descrição e aí beleza aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais um vídeo aqui no Forza Horizon 5 e hoje a gente vai trazer mais um vídeo de restauração de carros eu vi que o último vídeo a galera gostou então o pessoal pediu para trazer pelo menos uma vez na semana para agradar alguns jogadores então sem enrolação vou abrir o aplicativo aqui de carros usados e como você tá vendo aí eu vou focar no carro mais barato o carro que a galera escolheu essa BMW M3 eu já tenho a localização do carro eu já fiz a compra dele e agora a gente vai buscar o carro eu já tenho a localização do carro ele está bem nessa região aqui eu vou lá buscar então vamos lá vamos pegar a nossa BM ela tá bem opa meu Deus está bem aqui ó bem nesse endereço aqui ó vou deixar o carro aqui tá bem parada ali em cima aparentemente vamos ver se é aqui então aqui é o endereço onde eu vou pegar o carro o cara falou para mim ó você vê duas bicicletas parada é só seguir reto que a BMW tá aqui a gente vai dar um grau nesse carro aqui que tá bem judiado vamos deixar ele na pegada Need for Speed entendeu a suspensão do carro tá de boa só vamos trocar motor colocar aerofólio e testar esse carro aqui no modo campanha eu acho que eu tenho uma corrida online também para a gente colocar esse carro aqui eu vou levar lá para a oficina e eu vou te mostrar depois o código da oficina tá que eu vi que o pessoal tava pedindo o código dela então deixa eu tirar a bmzinha daqui ela tá bem fraquinha não vamos judiar dela agora a gente vai dar um grau nela lembrando que eu vou colocar depois eu na descrição ou deixo na frente o nome da oficina beleza a oficina da oficina dos simas nossa o carro tá eu carro fica bem bagaçado no força né então estamos aqui na nossa oficina vou deixar o código dela no cantinho aí depois para você eu vou colocar a bm aqui eu sou terrível para estacionar o carro nesse lugar aqui o jogo poderia estacionar para mim automaticamente né mas vamos ver aqui vamos ver é boca de marcha é terrível só bem meu filho aí olha tem que eu conseguir de primeira agora a gente vai colocar as peças né então estamos aqui na parte de aprimoramentos e eu vou te mostrar todas as peças que eu coloquei no carro se você quiser copiar também as peças pode copiar lembrando que tem que ficar esperto na parte de turbo vou te mostrar agora então eu gosto de começar pela conversão troca de motor esse carro aqui a gente vai utilizar o v8 4.0 troca de conjunto de transmissão a gente vai utilizar a transmissão nas quatro rodas para o carro ter mais estabilidade aspiração fica ligado que aqui geralmente quando você está copiando as peças não mostra né então se ficar faltando peças para o carro dá uma olhada aqui esse carro que a gente vai colocar ele na classe a beleza então vamos colocar isso aqui kit de carroceria a gente vai colocar essa segunda opção aerodinâmica aparência esse carro aqui só tem opção de aerofólio a gente vai colocar o aerofólio do força que eu acho que a melhor opção porque os outros modelos alguns não são ajustáveis e eu achei o big muito muito grande então vou deixar o do força mesmo que não fica não fica ruim pneus e aros composto de pneus a gente vai utilizar o pneu de rally que deixa o carro muito bom para a função de aderência para classe a pelo menos esse modelo lembrando que na descrição do vídeo tem dicas de configuração de tunagem para quem tá iniciando no jogo então se você é novo no canal se inscreve não perca as dicas que estão na descrição largura de pneu dianteiro não a gente vai colocar largura de pneu traseiro no máximo por enquanto eu não vou colocar tamanho de aro dianteiro e traseiro e eu não vou colocar estilo de aro também vou deixar original conjunto de linha de transmissão transmissão eu vou colocar a transmissão de sete marchas linha de transmissão eu vou colocar de corrida diferencial de corrida também plataforma e controle eu não vou colocar freio nem suspensão carros a classe a geralmente a gente não coloca só quando o carro tá muito pesado a gente quer reduzir peso ou melhorar a questão de aderência mas esse carro que a aderência dele tá ótima vou colocar a barra estabilizadora dianteira de corrida barra estabilizadora traseira de corrida corrida também reforço no chassi não redução de peso de corrida motor a gente só vai colocar sistema de combustível de corrida e o turbo duplo a gente vai colocar no máximo assim ele vai completar a classe a que é a classe ideal para esse carro beleza a parte de aprimoramentos está pronta agora a gente vai levar o carro para funilaria para fazer a pintura dele beleza vamos levar o carro agora para funilaria esse lugar aqui é alto eu acho que ele vai pegar no chão pegou vamos levar ele aqui para funilaria que é bem claro que aqui também o pessoal usa como estúdio tá então vou deixar o carro aqui a gente vai pintar o carro agora para deixar naquela cor na pegada do need for speed beleza o nosso carro está pronto deixa eu tirar ele daqui vamos levar ele agora para o dinamômetro que fica ali do outro lado vamos por aqui vamos ver se eu consigo acertar aqui de primeira e pronto de prima cara de prima agora vou te mostrar as configurações de tonagens enquanto ele fica aqui no dinamômetro beleza enquanto o carro vai sendo testado no dinamômetro vou te mostrar aqui a configuração de tonagem dele porque a gente tem que fazer o acerto do carro não só colocar as peças tá tem que fazer o acerto do carro para você aproveitar o máximo do desempenho do carro então pressão de pneu essa configuração aqui ela já tem uma certa data eu geralmente gosto de utilizar agora 1.6 1.5 essa aqui está 1.3 mas se quiser colocar 1.6 e testar uma pressão um pouco mais alta não tem problema escala de marcha deixei nessa configuração aqui se você quiser testar depois alinhamento não dá para a gente mexer porque eu não coloquei suspensão de corrida barra estabilizadora nessa configuração aqui ficou muito bom molas não dá para a gente mexer nem amortecedor que eu não coloquei suspensão aerodinâmica só na traseira que dá para a gente mexer se você quiser até abaixar mais a pressão aerodinâmica desse carro ele vai conseguir andar muito bem porque o número de aceleração gs lateral desse carro tá ótima freios não dá para a gente mexer agora aqui eu deixei padrão menos a desaceleração dos carros da classe A eu gosto de deixar na casa de 20 25 essa parte de desaceleração aceleração geralmente coloca 100% mas o que eu deixei 85 aí você testa aí da maneira que você acha melhor agora eu vou trazer para você duas corridas online que eu fiz com esse carro por vídeo não ficar muito grande eu vi que a galera gostou quando eu trago vídeo sem áudio só o som do carro mesmo então vou testar deixe nos comentários se você gostaria que eu trouxesse pelo menos uma vez por semana esse tipo de conteúdo se gostou deixa o like manda um salve nos comentários se você não é inscrito já se inscreve aproveita todas as dicas de Forza Horizon 5 que estão na descrição E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.